Olá pessoal, aqui é o José Antônio Lopes, nesse vídeo vou estar ensinando como revestir paredes com laminado peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acesse o sininho de notificações e é claro que não dá pra falar claramente sobre tudo que temos que fazer mas se você assistir esse vídeo até o final você vai ter uma noção muito profunda sobre como revestir paredes com laminado e também eu quero dizer pra você que na descrição desse vídeo tem um curso de marceneiro pra você estar aprendendo mais sobre marcenaria, ok? Vamos pro vídeo então? Então pessoal, esse revestimento tem 4 passos, o primeiro é colar as chapas de MDF de 9mm na parede você pode estar colando essas chapas aí com silicone e fixando com uma pinadeira aí também com um compressor mas se não tiver pinadeira não tem problema, você cola com silicone, deixa secar e em seguida o passo 2 é colar as folhas de laminado no MDF e o passo 3 é lixar o laminado você vai lixar bem lixado no final quando estiver tudo pronto e o quarto passo é o verniz à base de água por que o verniz à base de água? porque esse verniz é muito fácil de aplicar, qualquer pessoa consegue facilmente e as ferramentas que usamos foram essa circularzinha aí portátil usamos também a meia esquadria mas a meia esquadria quase não usamos pra nada e o compressor também usamos muito a planha e a tico-tico também usamos muito então pessoal, aqui o serviço já tá pela metade mas dá pra você entender bem essa parte mais escura aí é onde colamos o MDF de 9mm a mais clara é as folhas de laminado aí com a cor que escolhemos então, primeiro, revestimos a parede com o MDF de 9mm e depois viemos colando aí as lâminas em cima aí do MDF de 9mm essa parte mais escura aí é onde passamos cola veja aí, você passa aí a cola de contato tanto no MDF como na folha de laminado aí atrás passa duas mãos em cada uma delas duas demãos de cola, melhor dizendo pode ver aí que a chapa é de 9mm então aí você pode fixar essas chapas primeiro na sua parede aí da maneira que você achar melhor aqui nós usamos aqui silicone e a grampeadura pra tá grampeando na parede você pode fazer aí de outra maneira também aqui está o Joaquim passando cola no MDF nesse lado aqui está o Paulo acabando aí de colar uma folha de laminado nós colamos ela de dois, né duas pessoas e aí ele tá martelando aí com a martela de borracha já mais distante pra você ver melhor como tá o andamento algumas folhas de laminado ainda e aqui é uma bancada que fizemos onde a gente passa cola na folha de laminado e passa a cola também no MDF que colamos na parede pra em seguida tá colando aí o laminado no MDF e aí em seguida colocamos o laminado no MDF pegamos aqui um calço na altura do rodapé pegamos aí umas regrinhas aí de MDF mesmo bate aí que ela fica colada essas regras é só pra ajudar na hora de colar o folheado aí porque se ele encostar aí você não consegue descolar mais vai perder a lâmina então aí a gente coloca em cima aí daquele calcinho da altura do rodapé vai colando ele bem certinho depois que você vê que ele já tá no lugar aí puxa as réguas tira termina de colar aí o laminado e aí e aí e aí e aí e aí o demão de cola na folha de laminado, tem que ser duas demãos, em seguida vai passar outra demão ali no MDF já tem duas demãos, vamos colar bem aí onde estão esses fios aí as sobras que ficam nas quinas a gente tira com uma topia manual tá aí o Paulo usando a topia para tirar as rebarbas aí da quina em seguida vamos colar essa peça da frente aí, mais uma folha de laminado pode ver aí que antes de passar a topia tem uma sobra aí bem grande e quando passa a topia já fica bem certinho mesmo se você não tiver uma topia aí, dá um jeito de tirar essa sobra com um estilete coloca uma peça na frente, vai cortando até, vai cansar a mão, mas funciona também com a topia já é um serviço mais profissional né para ter mais rendimento, andar mais rápido você consegue fazer sem a topia também então pessoal, faltam dois passos que não dão para explicar aqui, mas são bem simples que são lixar o MDF com a lixa bem fina e em seguida aplicar aí o verniz à base de água esse verniz à base de água você pode usar um rolinho ou um pincel mesmo é bem fácil de aplicar, não mancha, não tem segredo nenhum espero que você tenha gostado do vídeo desde já te agradeço peço que se inscreva no canal deixe o seu like e até mais e até mais